Olá galera, beleza? Estamos aqui em Alto Alegre Estamos indo no sentido Terezinha, Caxias Galera, isso aqui é o que mais se vê aqui na estrada É isso aí, de monte, de monte São 17 horas Hoje é dia 5 de junho de 2015 Estamos pegando aqui agora no sentido Lá para Terezinha, Caxias Amanhã é sábado, provavelmente eu não vou conseguir descarregar amanhã Vai ter que visitar os amigos lá, né? Filar umas boias lá Esse trecho que eu vim de lá de Maranhão até aqui É muito ruim A estrada é muito ruim É... Muita lombada, muito radar É muita coisa arada, viu? Terrível, terrível, terrível A ver cidadesinha pequena assim, você... Demora para passar por causa do... Da variedade de lombada O motoqueiro atrás de mim querendo passar ali, ultrapassar as escadas do sinal Alto Alegre, do Maranhão Agora aqui para lá a estrada está boa Segundo o meu amigo lá que tem o nome filha da puta de difícil Ele falou que essa aqui é 316, está boa, viu? Diz que é só um tapetão daqui lá Então vamos ver, né? Se tiver boa, beleza Passando aqui, ó E aqui vai retornando, vai para Acabal, a terra lá do Giovanni Giovanni Júnior Giovanni Júnior Vou lá na casa dele Ele vai me trabalhar de chave comigo lá em Teresinho Ele já falou que hoje ia trabalhar mais cedo amanhã Para ele poder sair mais cedo para me acompanhar por lá A gente vai... Faz tempo que se conversa, mas não se conhece, não Aí vamos ver se... Se a gente se conhece amanhã Está bonitinha a cidade aqui, hein? Estou gostando Alto Alegre, do Maranhão Está bem limpinho, está bem organizadinho Tem uns passeios aí, ó Mas a imprudência de moto é... Motoqueiro aqui, bicho, pelo amor de Deus Eles andam sem capacete Não vê, é raro você não tem capacete Raro Por isso que o maior índice de acidente de moto Trauma de moto é no Nordeste E também a... O seguro DPVAT, né? O lugar que é mais acionado é para essa região para cá mesmo A imprudência de trânsito é muito grande, gente Muito grande Ele chega a ser absurdamente grande demais, sabe? Não existe regra Não existe regra Não existe regra Um parceiro conheceu ali, não sei Não... Não deu para ver quem é não Mas acho que ele não conheceu aí Então não tem regra, não tem nada É... É a Deus dará Cada um por si e diz por todos Tem que tomar cuidado Cuidado dos outros Para não... Olha aí, ó Quarentinha por hora Não tem regra Devagarinho Para evitar qualquer tipo de situação Se complicar ainda Já falei isso em todos os vídeos E sempre falaram É a área urbana Tem que andar devagarinho Tomando cuidado Que esse povo aí É tudo sem noção Olha o que eu estou falando em prudência Não tem regra Proibido de ultrapassagem Proibido de tudo Mas não tem regra Não tem... Não tem nada É cada um por si Você coloca o carro Onde se dá de colocar Coloca Ninguém está nem aí É um festival Em prudência Inacreditável A gente que procura Sempre ser cuidador Fica até abismado De ver tantas Barbeiragens em prudência Muito ruim Muito ruim Parar aqui nesse posto Aqui Tomar um cafezinho Depois na vancinha de viagem Vamos ver como é que está aí Olha o jacaré Invocado ali Eu vou lá só para vocês verem o jacaré Dá até medo Do bichão ali Anormal Anormal Esse é o jacarézão Está plotado O bichão Ajeitado Bonito Vai embora Bonito Dá até feio Para caralho Só está plotado Ajeitadinho Está bom Aqui tem até uma sombrinha Aqui Vamos ver como é que está O esquema aí Falou galera Até depois Tchau